Os Estados Unidos suspenderam o envio de bombas para Israel diante da possibilidade de ataques à cidade de Rafah, no extremo sul da faixa de Gaza, que se tornou alvo de operações militares israelenses. Segundo a agência de notícias Reuters, os norte-americanos aliados de Israel querem evitar uma invasão em Rafah, em meio à possibilidade de um avanço na proposta de cessar fogo que está sendo negociada no Egito. Israel ameaçou iniciar um grande ataque a Rafah para derrotar combatentes do Hamas que estariam escondidos na cidade. Entretanto, países aliados e as Nações Unidas alertaram que um ataque em grande escala à cidade seria uma catástrofe humanitária. Recentemente, o Congresso americano aprovou um pacote de 26 bilhões de dólares para apoio a Israel. Esse dinheiro deverá ser enviado pelo governo americano. Na terça-feira, o Hamas afirmou que estar combatendo forças israelenses no leste de Rafah, onde centenas de milhares de palestinos buscaram refúgio dos ataques em outras cidades. De acordo com a Agência da ONU para Refugiados, cerca de 10 mil palestinos já teriam deixado Rafah desde a última segunda-feira. Tanques israelenses atravessaram a passagem de Rafah na fronteira entre Gaza e Egito, na terça-feira, cortando uma rota de ajuda e a única saída para evacuação de pacientes feridos. Hoje, o local continua fechado, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza. Mas Israel afirmou que reabriria a outra passagem no sul de Gaza, por onde a ajuda poderia ser entregue.